A porta da casa é mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que abre o destino É a mesma que corre o passado O pão do saço e a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte O vento quer me parar Então me tira O vento que me faz dizer com os céus Sua parte do meu car Me faz entender Que a tempestade é você Sua porte é você Vento forte é você E o que me faz temer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu também vou subir Eu também vou subir Eu também vou subir